E sei lá, fica mais bom, fica mais bom, tá aí, um balde, troco de 50, o nosso troco é sejam bem-vindos a mais um outro vídeo no canal, responde a Londres, o faz de Zé Faina, o faro de Bonsambique, pessoal, o vídeo de hoje vamos comprar Nikuti e Papahri, não é? E já chegamos, estamos nesse carro, galera, estamos nesse carro, já estamos aí, deixa eu levar a briga. É isso, já estamos, galera, conforme estão a ver aí, nós chamamos de Nikuti, estou com Rui, o peixe pequeno, é peixinho, né? Exatamente, peixinho, será? Ah, mas a nossa cultura, o nosso dialeto, a língua natural de cá, é cidade de Nampula, chama-se Nikuti, Makua, exatamente, tá aqui? E tem outras, são diferentes qualidades, está a ver? Este amarga lá no fundo, para quem gosta de coisas amargas, mas este tem mais sabor, quando se põe lá tomate, sei lá, fica mais bom, fica mais bom. Tá aí, um balde, troco de 50, o nosso troco é 100, né? Sim, sim. Da cá, é 60, aí. Não, é para ir para apresentar aqui, irmão. Ah, ok. Então, ali é 750, aqui é 700, é isso. O Rui, galera, o Rui está a comprar, não tem como selecionar aí para ser, o Rui está a comprar para o, é o teu tio ou tua tia? É minha tia, minha tia. Ela é uma empreendedora, costuma compraram-se essa quantidade, esse baldinho, para poder chegar lá na zona e levar uma quantidade e pôr em lugar para vender, a cada lugar está a 10 metricais. Exato. Uau, colocam aqui, ou, os moleques aí também, empreendedores, pessoal. Uau. Muito? 5 metricais, tens 5? É. Tá aí, já está. Obrigado. Agora, irmão, vamos para onde? Vamos, vocês têm papai também, né? Sim, vamos. Papai está aqui, chama-se papai. Quanto é o que? Quanto é o lugar? Não sei. Maninho. Irmão, quanto é o que? Ali, sem metricais. Sim. Aqui, 200. Sim, sim. Aqui? Aqui, 400. Aí, 400. 400. Baldinho, quanto é? Não sei, baldinho. Ah, não estou a vender assim mesmo. Assim mesmo. Vamos lá comprar. Aí, quanto? 200. 200. 200 metricais. Tá aqui. Coloca lá num lugar, bro. E outro site. Tem um lugar, né? Não temos plástico para colocar. 100 metricais. Temos aqui. 300, ok. Galera, estamos a fazer as compras aqui. Sim. Aqui? 200. Aham. E apoie lá qualquer lugar aí. E tem ali também outros tipos. Aquele é como se fosse camarão muito pequeno, conforme estão a ver. É o camarão fino. Aham. Sim. Tá aí. Assim como podem ver, a mesma forma que ele é orgânico, só que também lá no bairro vai ser um tamanho pequeno, né? Exemplo. Colocaste de 300 aqui? Sim. Ok, valeu. Já está, né? Sim, já está. Já está. Graças a Deus. Olá, pessoal. Desculpa não ter que me apresentar no início. Eu chamo Mirruz, estou a falar de Moçambique, da cidade de Nampula. Estava atendido por muitos. Se não é membro no canal, se inscreva, deixa um like, não puxa nada, ajuda a fortalecer o canal. É assim como pode ver, estamos... Marlos, é um lugar muito lotado. Sim. Está aqui. Exatamente. Estava a dizer? Sim, sim. Para poder localizar o lugar em que estamos, é simples. Antes de chegar na cidade de Nampula, diz que eu quero chegar aos Belenenses. 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 É, Belenenses. Belenenses. Ajude-me aí, pessoal. Então, para poder localizar aqui, é muito simples, muito simples. Basta dizer que a feira antiga, porque aqui tínhamos uma feira, poderá mudar através desse ambiente aqui de peixe, né? Não poderia fazer essa junção. Não, então, é feira antiga, assim você vai chegar, vai desfrutar dos peixes secos. É. Olha, tem sabor, papai. É isso. Valeu. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Galera, estamos aqui a comprar carne, de como estão a ver. Tem tantas caras aqui. E, mano, viemos visitar aqui e tal. Já vamos. É, é, ok, ok, ok. Deixa eu abrir. Já põe lá. Já está, pessoal, é um lugar muito legal. Por quê? Bananas não, irmão. Da próxima, Zé. E aí, eu vou abrir. Eu vou te dar agora. É! O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL